Fala meu povo, bem vindos ao nosso vídeo de Raised Dion, que é essa série original Netflix que vocês recomendaram demais pra gente, muito, 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 nunca recebi tanta mensagem pra assistir uma série como essa. Inclusive eu acho que esse é o novo The Way, porque foi tanta gente dizendo que essa série combina com a gente, que ela é nosso estilo, que ia ter muito textão, que ela é muito subjetiva, cheia de mensagens e tudo mais, que eu falei, gente, calma, preciso dar atenção nessa série. E é revelador, né? E cara, é uma série que não teve tanta coisa assim, a Netflix não tá falando muito, a gente não vê na minha bolha. Então a gente não viu muito aqui, lá na New York Comic Con tinha bastante pôster dessa série. É verdade. E eu ignorei completamente todos eles. Exato. Eu olhava, tinha um menino fazendo assim, eu, ok. Não era uma coisa que ficava tipo, ó, assim, Instagram. Normal na Comic Con, né? É, tipo, todo mundo fala o tempo todo de série e filme. E eu, agora eu entendo por que que ela tava na Comic Con. Exato. É o super-herói Brasil. Ó, começando esse vídeo, panos limpos. Sim. Teremos spoiler. É um vídeo sobre a primeira temporada. Eu acho que já estreou há bastante tempo. Muitos de vocês já assistiram, pela quantidade de recomendação que tivemos. Né? E continuem recomendando os conteúdos pra gente sempre. A gente lê todos os comentários. Nem todos os conteúdos. A gente tem realmente uma conexão pra assistir. E aí a gente acaba não falando sobre eles aqui no canal. Mas quando muita gente fala ao mesmo tempo... A gente sempre fala, calma, tem um fenômeno acontecendo aqui, eu preciso entender o que que tá acontecendo aqui. É. Aí a gente assiste como foi com Raising Dion. E já, adiantando pra todo mundo, gente, é a série que tem o pior nome, a pior sinopse e a pior foto de capa na Netflix. Já. Então, acreditem no que a gente tá falando. E não no que a Netflix mostrou pra vocês. A série é muito boa e vale muito a pena assistir. Mas antes de falar de Raising Dion, um convite a todos vocês. Pra quem não sabe, acompanha nosso conteúdo todos os dias aqui no canal Coxinha Nerd e no Crise Panda Lives, que é o nosso canal de lives. Inclusive, o link tá aqui na descrição pra quem quiser se inscrever e não estiver inscrito ainda. Tem muito conteúdo rolando. Temos o nosso grupo de apoio, o Apoia-se do Coxinha Nerd. Boa! Se você gosta de um criador de conteúdo e quer que o trabalho dele cresça cada vez mais, apoie esse criador de conteúdo. Todas as metas e recompensas estão lá no nosso site. O link tá aqui na descrição e está passando aqui do lado também. Você pode conhecer todas as metas, todas as recompensas, todos os planos. Entender como é fazer parte no Apoia-se. E já pra esclarecer pra você de cara, você entra no nosso grupo do Apoia-se no Telegram. Lá você tem acesso direto a gente. E a gente pode bater papo sobre diversos assuntos. Hoje mesmo a gente tava batendo papo sobre o livro do conto da Aya. e como ele é diferente da série. Então esteja convidado a participar do nosso Apoia-se. Vai ser muito legal pra gente ter você junto todo dia, batendo papo e incentivando o nosso trabalho também. Que maravilha! Mas agora o Raising Dion, que tem Michael B. Jordan de carteirada no meio da nossa casa. É já pra começar. Exato. E aí a gente fica meio confuso. Vai ter spoiler agora desde o início? Ah, acho que sim. É um vídeo sobre a temporada, né? Estamos avisando que tem spoiler desde o início. Esteja aqui por sua conta e risco. E os spoilers atrapalham a experiência. Exato. Porque é uma série que é legal você ir explodindo a cabeça a cada momento da história. Aliás, antes da gente falar, deixa seu like aqui no vídeo. Vocês avisam que a gente não avisa. E aí vocês esquecem. Então fica aqui o aviso. Deixe seu like aqui no canal e no vídeo. Fique sabendo também antes da gente dar spoiler. Eu tô dando tempo pra galera sair aqui. Que eu acertei o final da série assistindo o primeiro episódio. Nossa, quando acertou o roteiro inteiro. Aliás, já passou da hora de escrever uma série, né? Mas enfim. Raising Dion conta a história de uma mãe viúva com seu filhinho de 6 anos, que é o Dion. Aliás, melhor ator. Melhor Dion. Melhor interpretação. Oscar pra esse menino só por Raising Dion. Na verdade é M, né? Mas ele é maravilhoso. As expressões que esse moleque faz durante a temporada. Surreal. É cara, ele abraça a causa e a gente acredita nele. Sim, sim. Eu não sei se ele é dirigido de uma forma ótima. Ou se realmente ele é um ator assim encontrado, sabe? Acho que as duas coisas. Porque a série ela é muito bem elaborada. Ela é uma série feita pra criança, só que pra adultos. Sabe? Ela é uma série lúdica, só que séria. É impressionante como ela vai fluindo entre todos os lados do que você pode entender como entretenimento. Ela tem momentos muito idiotas e muito infantis. É. E ela tem momentos muito adultos e reflexivos sérios. Tem textão. Vida tem muito textão. Tem muito textão. Eu amo. Aliás, amo Esperanza. Beijo, Esperanza. Você é minha favorita. Tá. Bom, a série então começa mostrando a história dessa mãe viúva e desse filho de seis anos que recentemente perderam o pai da família, que é o Michael B. Jordan. Que ele vai, mas não vai. Ele vai, mas não vai. É. Porque ele tá na série toda. E aí ele descobre, essa criança descobre do nada que ela tem superpoderes. Ele começa levitando uns sucrilhos, uns Froot Loops lá do nada. Daqui a pouco ele começa a aprimorar esses poderes de forma muito rápida. Ele evita brinquedo. Nesse núcleo. Ai, gente. Ele levitando brinquedo. Essa daí é a cena em que ele, enfim. A galera que assistiu já sabe. É a cena em que ele conta pra mãe que tem superpoderes e ela acredita de fato porque ela vê acontecer e ela fica, meu Deus do céu, meu filho, é uma aberração. O que que tá acontecendo? Gente, se meu filho é um super-herói, nunca que eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar uma aberração, entendeu? Eu vou falar, meu Deus do céu, capa. Máscara. Ativar herói. Exatamente. É isso que acontece. Ativar a moda de super-herói. Não é? Enfim, essa família tem dentro do núcleo dela a irmã da mãe do Dion, que é uma médica seríssima, aliás, super grossa, sagitariana, com certeza, essa mulher, porque ela só fala verdades. Ela só trabalha com verdades no momento da vida dela. Beijos, sagitarianos. Eu tenho uma irmã assim e eu entendo a mãe do Dion. Ela sofre com essa irmã aí, mas tudo bem. E além dessa irmã, que ajuda emocionalmente e tudo mais, tem também o padrinho do Dion, que é o melhor amigo do pai, que já morreu. E ele é nerd, adora ir pra Comic-Con, leva pizza, leva o moleque pra comer e tu fala, pô, o melhor padrinho. Padrinho Comic-Con. É o melhor padrinho. Padrinho Comic-Con é o melhor padrinho. Homem torto! É... Nunca imaginei, gente. Fiquei chocadíssima quando eu vi que ele... Primeiro episódio eu acertei isso. Caraca, o panda me irrita profundamente. E aí, ele é vilão. E eu fiquei tipo, what? Aliás, parênteses aqui de textão. Cada personagem tem um textão. Mas parênteses rápido de textão, esse padrinho do Dion, o desenrolar da história dele mostra o desenrolar de homens abusivos. É. Porque ele é tipicamente legal, divertido, parece ser fofo, parece se preocupar. Ele se faz necessário. Exatamente. E por trás de tudo que ele faz de legal, quando você descobre que ele é vilão e ele é obsessivo e você volta, você identifica elementos em todas as cenas. Olha isso. Então, ele é muito abusivo, ele é muito agressivo, ele tem uma exigência emocional das pessoas que ele se relaciona muito grande e quando ele se constrói vilão, você fala, meu Deus, ele é um homem abusivo. Exato. É bizarro. E é sensacional, porque... Não, então, o que me fez pensar que ele fosse o vilão era exatamente isso. Porque ele era muito agressivo pra ser um amigo. É. Ele era muito agressivo. Aí, primeiro, passa a imagem de que ele tem algum sentimento por ela e que pode se desenvolver alguma... Eu falei, pô, mano, não tem nada a ver, gente. A história não é sobre o relacionamento da mãe, sabe? É, e a história deixa claro que não é sobre o relacionamento da mãe. E aí, foi isso que eu pensei. Eu falei, cara, isso é uma artimanha de roteiro pra gente... É tipo a parada do mágico. Eu tô mostrando isso aqui pra você e eu quero... Eu tô passando um negócio aqui por trás pra esconder. O meu truque tá aqui, ó. É. Aí eu falei, esse cara é vilão. Exato. Esse cara aí tá escondendo alguma parada. Quando começou a aparecer o homem de raios, né? O homem torto. Eu falei, caraca, é ele. É o homem elétrico, tá? De acordo com a esperança. Esperança perfeita. E você falou da tia sagitariana, o Dion é muito aquariano. Ah, é muito aquariano, gente. Eu, criança, era aquilo ali, ó. Mas a tia sagitariana, a tia que fala as verdades, eu acho legal, e ela tem o seu próprio textão na história, porque ela é homossexual, mas elas escondem isso, ela e a namorada, pra que ela consiga obter sucesso no trabalho. Olha que bizarro. E, além disso, ela traz o contraponto da realidade. Porque como essa irmã que ela tem, a mãe do Dion, é muito lúdica, ela gosta de dançar, ela tem uma vida alternativa, ela não é pragmática como a irmã, ela sempre acha que a função dela na vida dos dois é trazer verdades e seriedade. E quando ela percebe que essas verdades e seriedade nem sempre são o que vai ajudá-los de fato, é quando você vê o equilíbrio familiar acontecendo. Então, é muito legal pra gente ver também como que, às vezes, exige demais do outro que é diferente de nós e que não tem necessidade de ser assim, sem que deixar a pessoa ser do jeito dela também. Eu acho muito legal essas lições e como elas aprendem uma com a outra ao longo da história. É, segue o fluxo. É uma relação bonita. Temos o Michael B. Jordan, que era inteligentíssimo, um dos maiores cientistas da empresa lá que rege todos os acontecimentos dessa primeira temporada. E ele teve superpoderes, faleceu na tempestade. E a gente fica nessa dúvida se ele morreu realmente ou não, né? Se ele vai voltar ou não, o que vai acontecer. Sabe, pra mim, o Michael B. Jordan tá tipo na joia da alma dos vingadores. É um bate-volta, né? De vida. Ele tá preso em algum lugar. Mas é o que ele fala no final da primeira temporada. A energia não morre. A energia é pra sempre. Só que ela canaliza de formas diferentes, assim. Ela se materializa de formas diferentes. É, assim, tem um grande mal. A chuva de meteoros que aconteceu lá na Islândia. É. Ela teve um grande mal. Ela deixou manchado a Terra. E ela tá matando a Terra. Sim. Ela tá matando o planeta. Em contrapartida, ela colocou os poderes nas pessoas. Que curam esse problema. Sim. Então, as pessoas são a salvação da Terra. Sim. As pessoas que foram... Teoricamente, deveriam ser, né? Só que elas foram absorvidas pelo homem torto. Então, existe uma grande possibilidade de ter que libertar essas pessoas para curar a Terra novamente. É. Assim, essa primeira temporada é muito fechadinha. Então, eu não senti necessidade de uma segunda temporada. Já vou falar assim de cara. É. Porque eu acho que a história terminou muito bem. É. O plot pra uma segunda temporada é muito bom e faz sentido. Porque quando a Charlotte vai lá na fazenda e encontra com o menininho. Ele fica, quem é Dion? Por que você tá pensando nele? É ele que não deixa você ficar comigo? Então, existe um rancor ali nascido. Ok? Caraca, nessa hora... É muito bem construído isso. Levando em consideração que eu acerto tudo antes de acontecer. Nessa hora, eu falei assim. Esse moleque vai ser o vilão no final. É. O vilão da próxima temporada é esse moleque. E eu acho que é um ótimo vilão. E eu acho que é um plot maravilhoso pra segunda temporada. Mas eu tenho receios da temporada segunda, talvez, não conseguir ser suficientemente redonda e nada apelativa. Porque quando você faz uma primeira temporada, não existe expectativa. Porque é a primeira temporada. Isso. Só que quando você tem fandom criado, a partir de uma primeira temporada, você começa a ter exigências, expectativas e suposições e teorias. E as pessoas pegam tudo aquilo ali e elevam a milésima potência. Você suprir isso do fandom é muito difícil. E eu acho que essa primeira temporada traz uma lição tão bonita. Eu gostaria de ver mais dessa história? Sim. Mas hoje em dia, eu tenho muito mais medo dos fandoms que são construídos do que da produção. E é o fandom que se torna tóxico, né? Eu acho que assim, a história tem um roteiro muito bonito. É uma história muito fechadinha. Sim. E por isso, eu vejo que ela tem muito respeito a quem tá assistindo. Com certeza. Não é a fã. Porque não tinha fã. É, sim. Ela foi construída sem fã nenhum. É. Ela caiu no nosso colo como um presente. E vou te dizer que eu já li alguns comentários, inclusive lá no nosso Instagram, de gente dizendo que acha que Raising Dion é uma colcha de retalhos de vários conteúdos. Eu acho que, na verdade, Raising Dion traz elementos da nossa realidade como consumidores de conteúdo. Porque ter super-herói numa realidade como essa, em que você é só uma criança, ou você é a mãe de uma criança e acabou de ficar viúva, é muito surreal. Eles não são super-heróis. Eles são pessoas com poderes. Eles sofreram mutação. E aí, é muito louco a gente se ver na posição de achar que aquilo ali é várias coisas reunidas, quando o propósito da série é exatamente comunicar sobre o momento subjetivo daquilo tudo que tá acontecendo. Não é específico, sabe, sobre ganhar poderes, ou perder poderes, ou ser herói, ou ser vilão. É muito sobre o que você faz com o que acontece com você, como você se relaciona com o outro. Por exemplo, aquele pai que cuidava da própria terra. E pela primeira vez, ele teve prosperidade com a terra dele, que era uma coisa que não acontecia. E aí, todo mundo começou a achar que Deus olhou pra ele, então... Tipo, isso é muito maneiro. Ele tava vivendo a vida dele, fazendo coisas nascerem na terra. Olha que maneiro, sabe? Ele prosperou, sabe? E isso é muito incrível. O filho dele, em contrapartida, vilão já, entendeu? É, então, mas isso que é interessante, porque pensa no seguinte, eu tô teorizando, né? Se os poderes desses dois personagens, eles vão evoluir. Sim. Na primeira temporada, o Dion tem lá a mover as coisas com a mente, mas é tipo, ele já deu a explicação que ele utiliza a energia de tudo que existe e tenta canalizar ou tenta trazer, ele utiliza. É tipo a força. Ele usa a força do Jedi. Energia que tem em tudozinho, as que tem em tudo. O outro, ele lê a mente. Sim. O poder do Dion pode evoluir pra ele ter raios e as paradas gigantescas, tipo, ele pode ficar muito forte. E esse menino, ele pode controlar pessoas. Com certeza. E aí, pode chegar a um ponto de embate dos dois, muito gigantesco, e o Dion não pode fazer nada, porque o poder dele é muito destrutivo e o outro utiliza pessoas. É, esse pode ser um dilema pra segunda temporada, realmente. Acho que aí seria um textão diferente legal, assim, pra se desenvolver. E aí, o terceiro momento, que eu acho que a série poderia finalizar no terceiro ponto, seria realmente resgatar quem tá no outro mundo. Sim, isso seria legal. Eles descobrem um plano na segunda temporada e na terceira temporada eles conseguem resgatar. Acho que isso seria legal. Tem a forma de voltar esse menino atrás. Ele deixar de ser vilão. Sim. Porque o pai dele volta também. Eu acho que seria muito bom se todo mundo perdesse os poderes. É. Né? No fim das contas. Todo mundo mesmo. Utilizasse os poderes pra desaparecer o... Uma parada meio Eleven em Stranger Things, assim, do tipo, agora tu não tem poder, parou de ser roubado. Pode viver sua vida normal. Acho que seria legal. E aí, seria legal. Eu quero separar um momento pra falar de Esperanza. Eita. Essa personagem, gente, que traz tantas verdades. Uma das melhores cenas pra mim dela na série é quando o Dion levanta ela da cadeira. Sim. E ela fica com muita raiva do que ele fez, tipo, muito chateada e sai. E depois conversando com a Charlotte, a Charlotte fala pra ele uma parada que vai ecoar pra sempre no meu cérebro. Que é, você não sabe a história dela. Como ela ficou numa cadeira de rodas? O que aconteceu com ela? Como ela vive? Você sabe o sentimento que ela tem? Você não conhece. E aí eu fico pensando a quantidade de vezes que a gente olha uma pessoa cadeirante, às vezes, ou olha uma pessoa que é deficiente física de alguma forma, e a gente julga saber a história dessa pessoa a partir do que a gente tá vendo. Isso. Quando, na verdade, a gente pode ser até, inclusive, muito mais infeliz na nossa vida do que aquela pessoa que a gente considera, e eu vou falar a gente porque eu sou zero hipócrita. Todos nós já passamos pelo momento de olhar algum cadeirante e pensar, precisa da minha ajuda. Automaticamente, sem perguntar. E é muito louco você ver a Esperanza, que é uma menina que, literalmente, tem muita sede de viver, muita alegria de viver, uma auto-segurança, um amor próprio muito intenso. E ela tem uma maturidade gigantesca sem deixar de ser criança, né? Sim. E ela vira pro Dion e fala assim, você achou que fosse acontecer o quê? Que eu ia sair daqui andando? Tipo, não. Ela sabe o que ela tem e ela entende a vida dela muito mais do que ele. Ah. Que acha que a alegria pra ela seria andar. Não. Ela não tem nenhuma ambição de andar. E é muito delicado esse ensinamento que vem a partir dessa cena, né? E eu vi o Instagram dessa atriz que faz a Esperanza. E ela é tão fofa, sabe? Ela tem tanto orgulho. Ela fala agora, desde que lançou Raising Dion, muito sobre ser uma atriz jovem, com deficiência, atuando sobre deficiência. E atuando bem. E atuando muito bem. Enfim, eu fiquei apaixonada pela Esperanza. E mais apaixonada ainda também pela relação que ela, o Dion e o Jonathan criam. Porque é uma relação muito verdadeira, muito da vida real, né? E são aqueles três personagens tipo Star Wars, né? É. Porque é ele com poder, ela com uma inteligência gigantesca. Sim. E o outro, o errado, que passa a fazer a coisa certa. É. É Star Wars, cara. É em recuperação, né? É. O malandrão em recuperação. Exato. É sensacional. É o plot de Star Wars. E aí tem uma outra cena da Esperanza que eu lembrei agora também, que eu tenho que falar. Que é quando no final, ela diz pra mãe do Dion que o super vilão não tá vendo ela. Ela fala assim, ele não tá te vendo. Por isso que ele não te atacou. Aí ela, como assim, ele não tá me vendo? Ela falou, não, não tá te vendo. Eu sei quando as pessoas são invisíveis pras outras. Nossa. Mas é um tapa na cara de todo o universo. Que ela falou assim, ele não tá te vendo por algum motivo, eu não sei pelo quê, mas ele não tá te vendo. E aí que ela descobre, e eu fiquei tipo, gente, isso daqui parece que é só uma menina inteligente dizendo o que o vilão tá fazendo. Mas não é não, sociedade. É ela falando, com licença, testão. É isso, né? Muito maravilhoso. Cinco coxinhas pra Raising Dion. Já vou jogar aqui. Já adiantando, então onze coxinhas pra Raising Dion. Mas são cinco. Então são cinco, porque é o máximo que eu posso dar, porque a série é muito maravilhosa. Aliás, eu achei engraçado que a gente recebeu o inbox no Instagram, não vou lembrar agora o nome da pessoa, que ela tava falando de algum filme, e aí ela falou, cinco coxinhas pra esse filme, aí marcou a gente no Instagram. Usem muito o termo cinco coxinhas, que eu acho muito legal. Então, não tem como dar menos de cinco coxinhas pra uma série que tem uma cena como essa. Gente, eu chorei nessa cena. Com a música de fundo que tem. Nossa, gente, que... Caraca, cara. Sabe, que relação, que vida, que... Ai, Raising Dion, olha. Isso daí foi a contagem regressiva que o Instagram oficial de Raising Dion fez, e aí ela usou três cenas, a cena dos Fruit Loops, a cena do brilho, e essa cena das brilhas. Bolhas, que também é linda demais. Aliás, essa mãe dele parece Alicia Keys, não parece? Muito, cara. Nossa, eu fiquei encrontada. Não, e também tem as cenas, pra quem gosta, por exemplo, de série com dança. Ai, lindos. Ela é uma bailarina, então ela, as cenas dela são muito bonitas, são artísticas, né? Sim. Cara, a série é muito completa, de verdade. Ela é muito bem feita. Ela tem textão, ela é bonita, ela é divertida. Tem ação. Tem bastante ação. É. Cara, é uma criança. É uma criança. E tem bastante ação. Sim. Aliás, eu me identifico muito com a Charlotte, quando ela tá na escola com o Dion, e ela liga pra mãe dele, e fala assim, gente, o que é a escola? Eu preciso de um vinho agora. Como que essa criança faz isso todo dia? É. Cara, é agressivo demais, né? E aí você tem como que o mundo é agressivo com uma criança com deficiência, com uma criança que acabou de perder o pai, com uma criança que não é boa, com uma criança negra, como... Aliás, o textão do ser uma criança, ou ser um ser humano negro, é agressivo e bom pra todo mundo. Falei com o Panda 500 vezes, assim, que é muito injusto que crianças negras precisam ouvir isso dos pais, ter essa conversa sobre... Sobre o que é ser negro na sociedade, né? E ter que se inferiorizar para que não chame atenção. Olha, eu fico nervosa só de lembrar. E a gente... E crianças brancas, não. É. É injusto demais essa vida. Metade do ensinamento parou, sabe? Porque é o que ele fala... A própria mãe fala para o Dion, fala assim, os pais dele não ensinaram para ele certo. É ele que está errado. Quando fala do diretor, né? E eu fico... É isso. É. As verdades precisam ser faladas para todas as crianças e não dependendo da cor da pele delas. Todo mundo precisa aprender o que é a vida. De verdade. Então, e essa série é uma forma de passar essa informação, sabe? Que de verdade, assim... Ela educa. Quem nasce branco... Não ouve isso. Não, não... A magia de infância não é quebrada, sabe? É. E é muito injusto que boa parte das crianças, quiçá a maior parte das crianças do mundo, tem a magia da infância quebrada por preconceito. Exato. É absurdo demais. Mas comenta aí se você já assistiu o Raising Dion, se você foi uma das pessoas que nos recomendou. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela ótima recomendação. Estamos ansiosos e receosos com a segunda temporada. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri